Um país de dimensão continental como o Brasil, assiste a sua indústria cair de 20% do PIB para 8,5% do PIB. Energia cara, muito imposto, tudo errado. Nós vamos reduzir, simplificar os impostos, botar uma energia barata e nós podemos reindustrializar o país. Os cálculos da turma lá são de que nós podemos conseguir mais 10% de PIB industrial ao final de 10 anos de energia barata. Então, vamos supor que daqui a dois anos você tem energia barata, em 10 anos você consegue reindustrializar o PIB brasileiro, uma parte do PIB brasileiro. Então, nós estamos animados, estamos confiantes nessa dinâmica da sociedade aberta e estamos seguros de que uma sociedade que funciona assim, descentralizadamente, com a economia de mercado, com a democracia, as instituições se aperfeiçoando, ao contrário do que a gente lê às vezes, caos, caos político. Não tem caos político, tudo está funcionando, o Supremo está funcionando, o Congresso está funcionando, o Câmara dos Deputados acabou de aprovar, quando voltar das férias aprova o resto, o Senado vai ratificar depois, ou pelo menos vai mudar, mas vai trabalhar em cima disso. Está tudo funcionando. Por que essa psicologia da destruição? Por que essa psicologia da destruição? Eu quero acreditar que eu estou numa democracia e que não é saci pererê, caminha com as duas pernas, às vezes ganha um, às vezes ganha o outro. Será que quando o outro ganha, não pode? Vão gravar todo mundo até derrubar alguém, peguei, você falou que vai dormir com sua mulher hoje à noite e vai fazer não sei o que lá, sexo selvagem. Porra, qual o ganho? Qual o ganho que você tem para uma democracia de invadir a privacidade das pessoas? Qual o ganho que você tem? Ah, peguei um cara conversando com outro aqui, uma conversa não republicana, tudo bem, mas não é isso que nós estamos assistindo. Nós estamos assistindo uma tentativa de desestabilizar o governo. Esse negócio é ridículo, patético, patético. Você está numa democracia, democracia funcionando, tudo funcionando direito, o cara perde a eleição, fica o dia inteiro tentando derrubar o outro. Vai trabalhar vagabundo, pô. Tá certo? Obrigado. Obrigado.